Ei, bebês! Quem quer um biscoito? Por que você está com frutas nos cabelos, Lulu? Ah! Você quer ser uma princesa, assim como a Ellie? Por que você não disse logo? Vocês serão princesas por um dia, e não vamos mais precisar de bananas! Primeiro, uma princesa precisa de sua coroa. Que tipo de princesa vocês querem ser? Uma princesa borboleta. Uma princesa espacial. E uma princesa biscoito. Perfeito! O que você acha, princesa Ellie? Lindo! Do que mais uma princesa precisa? Um castelo? Parece muito trabalhoso, Ellie! Ok, princesas! Vamos ver o que dá pra fazer! Lindo a cena, princesa Tilly! Seu copinho, vossa majestade! Mais biscoitos, vossa majestade! Seu chá está pronto, princesa Tilly! Eu fiz mais biscoitos, princesa Tilly! Mais coroas, princesa Lulu! Sua música, princesa Ellie! Só, só um minuto, princesas! Ah, não! Ok, princesas! O que posso fazer por... Uou! Flores? Para mim? Ah, que lindo! Ah, eu amei! Olha só pra todas essas flores! Eu vou ser uma princesa? Ah, bebês! Isso é tão legal! E, como a princesa flor, a primeira coisa que quero... É um chá da tarde, com todas as minhas amigas princesas! Mais suco de maçã, princesa Tilly! Ué! Princesa Tilly! Aperte o botão, princesa Tilly! Uau! Que incrível! Que casa de bonecas linda, princesa Tilly! É muita gentileza sua trazê-la para todos nós brincarmos juntos! O que acham, bebês? Bebês? Ah! Ah, não! Theo! Peraí! Vou te ajudar! Isso deve ter doído, Theo! Deixe-me dar um beijinho nesse dodói! Viu? Passou! Que lindo! Voltamos mais tarde para pegar a casa de bonecas! Tchau! Tchau, tchau! Vamos brincar! Tchau! 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 Oh, não! Onde estão todos os móveis, as lâmpadas e as mesas? Tchau! 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 Oh, não, não, não Certo, Princesa Ellie, agora onde vamos colocar a geladeira? Princesa Ellie, Princesa Ellie Não, a perdemos de novo Deve estar aqui em algum lugar Princesa Ellie, Princesa Ellie Desculpa, Charlie, ela não está no jardim Mas onde ela pode estar? Ei, tudo bem, nós vamos encontrá-la Vamos todos respirar fundo algumas vezes Luna, Charlie, bebês, vejam Eu a encontrei, mas nunca tinha visto ela tão pequena assim Rápido, vamos tirá-la daí, as que ela quebra a casa toda Tcharam! Tudo pronto para as fotos Vocês estão perfeitos! Essa vai ser a melhor foto de todas Mas é melhor irmos logo ao estúdio Chilly, Lulu, Theo, coloquem seus casacos Theo... Theo, você estragou seu terno lindo Lola da Vlad! Ok, sem estresse Temos que encontrar outro terno elegante e rápido Bom trabalho Isso sobrou do Halloween, né, Theo? Agora precisamos ir de verdade Vamos, bebês! Theo! 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 Por quê? Preciso de ajuda! O que você precisa, Charlie? Ah, meu Deus! Olha só essas roupinhas! Tão lindas! Oh, são migalhas! Adorei! Esse é o problema! Nós deveríamos estar elegantes para poder ter um papel de tirar fotos! Theo detesta todas as suas roupas! Ele não quer provar nada! Ah! Tenho exatamente o que precisamos! Tcharam! 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 Isso que você quer vestir? Ok! Se tem certeza! Bem, é realmente criativo! É lindo! Mas ele deveria estar elegante! Não sei... E se eu colocar a fantasia de marinheiro de volta? Oh, não! Oh, não! Ah, Théo, tudo bem? Nem você gosta da roupa que escolheu, né? Tive uma ideia! E se criássemos um look juntos, Théo? Ah, muito chique! Se você gosta de prata... Que tal esses óculos? Muito obrigada as duas por ajudarem! Acho que finalmente estamos prontos, não é, bebês? Não! Ai, não! Não quero ver! Eu não sabia que essa peça ia ser tão assustadora! Fique perto de mim, Skylar! Dá menos medo com alguém junto! Muah! Que lindo, bebê! Eu vou pegar esse bebê para mim! Muah! Lulu! Tudo bem? Muah! Logo, aquele bebezinho cresceu e se tornou uma linda princesa que amava cantar! Até que um dia, um lindo príncipe passou e ouviu uma linda canção! Ai, não! Faz algo rápido! Agora sim! Está melhor! Mas salvar essa princesa se mostrou muito difícil! Ai! E mesmo que muitos outros tenham tentado! Esquecia que ela estava fadada a passar a vida inteira trancada na torre! Mas nem tudo estava perdido! Havia um último príncipe que poderia finalmente salvar a princesa! Esquecia que ela estava fazendo tudo! Ah! Valeu! Ah! 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 Hã! Ah! Ah! Gordon, não! Devolva isso agora! Ai, não! Como nós vamos tirá-los de lá? Relaxem, bebês! Estamos indo! Hã? Timmy, deu! Viu, bebês? Às vezes todos precisam de uma ajudinha! Princesa ou príncipe! E eles viveram felizes para sempre! Fim! Pronto! Agora estamos prontos para a viagem relaxante à praia! Não, 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 bebês! Vocês não precisam colocar essas coisas! Temos que reorganizar tudo logo ou perderemos o ônibus para a praia! Lulu, não precisamos de um chapéu de bombeiro na praia! Você pode brincar com isso aqui! Tilly, precisamos de protetor solar, não um kit de arqueologia! Theo, não vamos levar a espada para a praia! Certo, bebês! Se nos ajudarmos, podemos organizar tudo e pegarmos o ônibus a tempo! Bebês, parem! Se não nos organizarmos logo, vamos perder o ônibus! Ah, não! Tarde demais! Já perdemos! Estar besties, socorro! Pedido de socorro recebidos! Não precisa temer! As star besties vão! Uou! O que houve aqui? Eu queria levar os bebês à praia, mas tivemos uns probleminhas! Estou vendo! Por que você precisa levar isso? Os bebês querem levar coisas diferentes! Demorou tanto na organização que perdemos o ônibus! E agora não iremos mais! Charlie, parece que você está precisando de umas férias! Estar besties! Por que não trazemos a praia até aqui? Onde está? Onde está? Aham! Praia instantânea! Só apertar os botões e... Agora! Todo mundo para trás! Uhul! 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 Tcharam! Uhul! Uau! É como se estivéssemos na praia! Uhul! Só mais umas coisinhas! Perfeito! Antes de nos divertirmos, precisamos nos proteger do sol! O protetor solar ajuda a proteger nossa pele contra queimaduras! Uhul! 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 Nunca se sabe o que vai ser usado na praia Mas agora você já sabe o que levar nas próximas férias Não é, Charlie?